E aí É Ó, molecão, deve ter o papai, né? Pera aí, porra aí. Acabou aí ele brincar com a família. Pera aí. Cadê a sua mãe? Falei no quarto Foi bom te ver também, tá? Caraca, que fome Não sou capaz de comer um boi, viu? Aline, cheguei! Ué, vai sair? Eu não. Ué, então por que você está usando máscara? Ué, por causa do coronavírus. Ué, mas eu estou dentro de casa. E só porque eu estou dentro de casa eu não posso usar máscara? Aline, está só nós dois aqui dentro de casa. Marco, esse vírus está por todo lado. Eu sei, Aline, está por todo lado. Mas dentro de casa, só nós dois. Deixa você exagerar, tira essa máscara logo, pelo amor de Deus. Exagero? Meu Deus do céu, Aline. O que aconteceu com o seu rosto? O que é isso? É culpa sua, tá? Não, não, pera aí. Culpa minha por quê? Ué, você não lembra o que você me falou de manhã, não? Ué, hoje... Hoje de manhã... Não, não lembro não. O que aconteceu? Agora você está onde, coitadinho, né? Não, coitadinho por quê, Aline? Eu estava trabalhando. Não sei lá se não. Eu não lembro tudo o que eu falo. Não lembro nem o que eu comi. Como é que eu vou falar? Eu não lembro o que eu falei de manhã. Nossa, mas está feio. O que foi isso? Você falou comigo que se o carro não pegasse, Passaram para eu fazer uma chupetinha na bateria.